Tá aí ó, P8, P8, letra C, normal, C, P7, P7 em off, vai aparecer menos e 50, mas tem que baixar até ficar em off, P6 em off também, P5 em 0, P4 em 0 também, P3, menos e 50, como você viu explicado no seu vídeo, P2, 100, P1, a diferença de ligar de ligar é 7 segundos, 0.7, que a diferença de ligar, e P0 é H, que é a parte de esquentar, né?